Pronto, depois de tomar banho, tá cheirosa, eu também acabei de tomar banho, vamos tomar um café enquanto Alberto não chega. Eu tô aqui contigo, minha irmã. Daqui eu só saio quando tu ficar bem, viu? Eu fui ver um passarinho que tem ali, nino, naquele pé de flor. Eu acho que ele tá de ninho ali. Canta que é uma beleza. Eu não sei se quando tu enxergava, se tu viu ele ali, tu não viu ele não? E eu não lembro o que eu sei, é uma sabiá, é uma sabiá bosteira. Eu até ninho aí há muito tempo. Canta mesmo, viu? Ô Luciana, eu lembro quando tu não tava aqui ainda, eu sozinha, mas Alberto e João Pedro. O João saía pra escola e ficava só eu escutando ela cantar. Corto o coração em saber que eu não posso mais enxergar. Porque eu não tenho mais como ver ela cantar. Ver ela de perto, sabe? Ver ela bem de pertinho, assim. Olha pra ela. Cadê tu? Cadê tu, minha irmã? Olha pra ela, sente assim, olha como eu tô sentindo tua mão. Porque quando você vê, você sente o que você tá vendo, né? Agora essa escuridão que tá no palmo do meu nariz. Por quê, meu Deus? Ô minha irmã, não fica assim não. Não chora não, meu irmão. Eu já falei que eu tô aqui contigo. Vamos pôr um cafezinho, ó. Deixa eu botar aqui o teu café. Aqui já a xícara. Esqueça esses problemas. Ah, nem essa xícara não. Tu já pintou a xícara aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó. Bota teu adoçante. Toma esse café. Fica assim não. Não chora não, minha irmã. Vai no tudo certo. Já já vai voltar a enxergar, eu creio. Deixa eu botar logo o teu adoçante. Aí depois eu boto meu café, minha irmã. Ah, minha irmã. A vida não é fácil, não é fácil. Mas a gente vai vencer, minha irmã. A gente vai vencer. Então, Tatiana. Tu botou açúcar. Isso é açúcar. Tu botou açúcar do meu café. Fique com o capítulo de hoje. Quando é pra ser, é tão fácil de ver. É impossível não acreditar no que o tempo tem pra dizer. Sobre eu e você. 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 Eu pedi pra você que não ia dar certo isso. Eu não quero mais saber de você. Eu não quero mais saber de você. Minha sorte virou. Minha sorte virou. Já não consigo mais me imaginar sem você. Eu me passei, menina, desculpa. Oh, meu Jesus, eu tô com a cabeça... Meu pai, eu tô com a cabeça aonde? Essa confusão toda, se eu jogar esse café fora, vai pegar o adoçante. É tanta coisa que tá acontecendo, Luciana. Aconteceu tanta coisa esses últimos dias. Já tô botando aqui já o adoçante. E aí, você não tem vergonha na sua cara, não? Como é que você trai a minha mãe com a sua própria cunhada? Me solta, rapaz. Me respeita. Você tá maluco? Você esqueceu que você tá dentro da minha propriedade? Propriedade sua? Que propriedade sua? Isso aqui é dos meus avós. Isso aqui é da minha família. Isso aqui é meu. Avós? Família? Até onde eu sei, você é apenas cunhado de Luciana, rapaz. Cunhado? Você tá maluco? Que conversa de cunhado é essa? Eu sou filho de Luciana. Eu sou filho. Me solta. Me solta nada. Agora você vai me explicar que história é essa de cunhado. Que história é essa? Me solta. Você vai andar na linha, viu? Porque eu vim pra colocar moral nessa zona. Que é isso, Luciano? Solta ele. Solta. Que história é essa de cunhado, hein, mãe? Meu filho, pelo amor de Deus. Eu te explico isso. Vamos entrar ao estado de sua tia. Se sua tia escuta isso, Luciano. Eu vou tirar vocês dois daqui. Vocês vão embora pro olho da rua. O que é seu tá guardado. Para com isso, Luciano. O que é seu tá guardado. Para com isso, Luciano. Luciano, tu não pode tentar nada contra Alberto, menino. Por que eu não posso tentar? Por que, mãe? Porque ele é seu xodó? Porque ele é seu cúmplice? É isso? Cunhado. 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 Cunhado? Você tá maluco? Qual essa de cunhado é essa? Eu sou filho de Luciana! Eu sou filho de Luciana! Eu sou filho de Luciana! Vocês vão embora com o olho da cua! Vocês vão embora com o olho da cua! Você não pode tentar nada contra o Alberto, menino! Por que eu não posso tentar? Por que, mãe? Luciano? Oi! Oi! Ô Luciano, tá tudo bem? Você tá meio triste? Tá acontecendo alguma coisa? Olha, se você precisar de mim eu tô aqui, tá? Não! Pior que você nem pode ajudar! Nossa, que rio lindo! Se eu soubesse nadar eu ia dar um mergulho e só ia sair daí no final do dia! Não, não! Nem fala uma coisa dessa, Luciano! Olha, inclusive, o menino caiu nesse rio faz três meses e ele morreu afogado! E se eu não me engano, ele era filho do pessoal lá do sítio, onde minha cachorrinha tava! Que pessoal do sítio? O sítio onde você encontrou a cachorra foi o sítio da minha tia Nina! Lá mesmo? Então, o menino que morreu, ele é meu primo, Juliana! Estranho! A minha mãe não me falou nada sobre isso! Na verdade, ela me falou sim! Só que ela não me contou como tudo aconteceu! Eu já tô muito feliz! A minha mãe não me falou do sítio da minha mãe, Então, eu tô muito feliz! E aí? Eu tô muito feliz! Jesus! Vais para mim todos eles! Luciana? Ô, Luciana, me dá um pouco de água aqui. Luciana? 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 Ô, Luciana. Luciana, tu tá aí, minha irmã? Luciana? 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 Ô, Luciana? Ô, Luciana? Ô, Alberto, chegou? Luciana? Nina? Alberto? Nina? Alberto? O que aconteceu, Nina? Alberto? O que aconteceu, Nina? Fala pra ele. Nina? O que foi? Minha irmã? Nina? Ô, Alberto, eu tava tão ocupada que eu nem vi ela caindo. O que aconteceu, minha irmã? O que é que aconteceu? Ei, Nina? O que foi, Alberto? Alberto? Foi um cachorro que tava indo em sua direção. O que aconteceu com você? Eu ia pegar água. Chamei a Luciana, ela não me ouviu. Eu já falei que não ia pra você ficar andando sozinha. Levanta. Levanta ela aí, Alberto. Tô ajeitando as coisas aqui. Bota ela na mesa. Eu já falei pra Nina pra não ficar se deslocando sozinha dos locais da casa. A gente tá aqui disposta a ajudar. Você tá indo longe demais, Luciana. Como pode? Sua irmã no chão, precisando de você. Uma cobra. Olha pra mim, Luciana. Aonde você vai parar? Você não viu nada ainda, Alberto? Nada. A partir de agora vai ser bem pior. Ou você faz do jeito que eu quero. Ou ela vai passar poucas e boas dentro dessa casa. Você só tem olhos pra ela. Ela tomou você de mim. Você era pra ser meu, Alberto. Você era pra ser meu não. Você vai ser meu. Eu vou tomar você dela de novo. E tudo que ela tomou de mim. Tudo. Eu não sei como eu me deitei com uma pessoa como você. Não gosta de perto de mim. Antes que eu perca a cabeça e faça uma besteira. Que besteira, Alberto? Vai me bater? Não vai, né, Alberto? Você não vai me bater. Você não quer problema com seu filho. Você já viu que é a quem ele puxou, né? Esse playboy. Se tivesse sido criado comigo, ele seria diferente. Mas foi criado com um lixo igual a você. E a partir de hoje, esse lixo é quem manda aqui. Você vai fazer tudo do jeito que eu quiser, Alberto. Eu vou dizer as regras e você vai seguir. Acabou a brincadeira. Ou se não, eu conto tudo pra Nina. Quero ver se vai ser pior. Ela tá cega ou saber que o marido dela teve um filho com a própria irmã. Eu amo você, Alberto. Eu sou abcecada por você. E você sabe disso. Foi você que tirou a minha vingidade, Alberto. Eu vim de São Paulo à toa, hein? Eu vim de São Paulo por sua causa. Alberto. Vamos lá pro quarto, hein? Fazer uma farol, faz de vendeiro. Fazer o meu corpo no teu. Olha aqui pra mim. Não faz cara feia, não, viu? A partir de hoje, quem manda é ele. Vamos. 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 Amém. 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 Tia Nina. Tá sozinha? Cadê o pessoal dessa casa, Tia? Ô Luciana, é tu? Sim. Ô meu filho. Alberto me levantou aqui agora, pouco tempo deu e tomei uma queda aqui. Acho que foi moer as plantas A Luciana foi no quarto, acho que tá drobando roupa Ô Luciano, tu chegou Essa semana a Luciana tava dizendo Que tu tava pensando em já ir embora Ô meu filho, não vai agora não Fica mais um pouco aqui com a gente Tô tão acostumada contigo É tio, eu tava pensando em mim mesmo Mas eu parei pra pensar Acho que eu não vou agora não Eu ainda tenho muita coisa pra resolver aqui, sabe? Não vai não Meu filho, fica aqui com a gente A Ave Maria tava conversando com o Luciano Eu gostei de tu demais Às vezes eu acho que tu é meu sobrinho de verdade De sangue, sabe? Eu gostei de tu mesmo Ave Maria, cadê tu? Me dá tua mão Aqui tia Fica aqui onde eu fico a gente E se tu ir pra São Paulo, quando tu quiser voltar As portas abertas, viu? Aqui é a tua casa Quando tu quiser, tu é tupim Ô tia, eu não vou te abandonar nunca Eu quero me dedicar a você Cada dia a mais Meu Deus A partir de hoje sou eu que vou cuidar de você Seu café, seu almoço Alberto não tem tempo, ele vive trabalhando Mas tem Luciano aqui, meu Mas Luciano vive limpando a casa Nunca tem tempo pra você Eu sei, mas minha irmã sempre tira um tempo e me faz alguma coisa Mas a partir de hoje eu vou cuidar de você, tia Eu vou cuidar de você E o carro onde eu vou cuidar de você следующa episódio Obrigado.